Voltamos conversando com a Simone Oliveira, ela que chega trazendo aí notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá Simone, bom dia! Bom dia Paulo, bom dia Edgar. Um excelente dia a todos que nos acompanham. Começamos o nosso giro pelo centro-oeste de Minas. Em Itaúna, um restaurante no centro da cidade pegou fogo e teve grande parte dos equipamentos destruídos. De acordo com os bombeiros, a proprietária contou que o começo do incêndio poderia ter sido em uma fritadeira elétrica na cozinha. No local, havia cinco botijões de gás e o ambiente tinha forte cheiro de gás de cozinha, que vinha de um dos botijões com lacre rompido e com a mangueira em chamas. Extintores de incêndio do restaurante e mil litros de água foram usados no combate ao incêndio. Segundo a proprietária, o imóvel possui seguro. Em Divinópolis, a Polícia Militar Rodoviária prendeu um motorista, porém embriaguez, ao volante na rodovia MG 050. O condutor, de 24 anos, foi abordado após denúncias de que dirigia possivelmente embriagado. O teste de bafômetro confirmou a suspeita de embriaguez e o motorista foi preso e conduzido à delegacia. Em Formiga, um homem de 36 anos ficou ferido após o carro dele ser atingido por uma carreta na BR-354. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo seguia de arcos para Formiga, quando uma carreta, em sentido contrário, estava rodando na pista e bateu no veículo. O motorista do carro teve ferimentos leves. A carreta fugiu do local do acidente e não foi mais localizada. Em Campo Belo, um pedreiro de 67 anos foi socorrido após ser soterrado, enquanto escavava uma tubulação. Segundo a Polícia Militar, o homem trabalhava na construção de um muro de arrimo, quando parte do barranco cedeu. Os demais trabalhadores acionaram a Polícia Militar e o SAMU e começaram a escavar para tentar socorrer a vítima. Após alguns minutos, os pedreiros conseguiram retirar a terra que estava encobrindo o rosto do homem. O homem ficou soterrado até o quadril, até a chegada dos bombeiros. Em Carmo do Rio Claro, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo. Uma família, que havia conseguido se desvencilhar das cordas em que estava amarrada, fez contato com a equipe policial após ter sido vítima de um assalto. Durante o roubo, os bandidos levaram uma caminhonete Fiat Strada, além de dinheiro, documentos e cartões das vítimas. A caminhonete possuía rastreador e foi localizada, abandonada, no município de Boa Esperança. As investigações continuam para identificar e prender os responsáveis pelo crime. Em Monte Santo de Minas, um homem de 37 anos ficou ferido após o trator em que trabalha cair numa ribanceira de aproximadamente 30 metros. A vítima foi socorrida em estado grave. De acordo com as primeiras informações dos bombeiros, o homem fazia o preparo do solo para o plantio. Ele dirigia um trator com implementos agrícolas e perdeu o controle do veículo. O trator capotou durante a queda, enquanto o homem foi arremessado a vários metros de distância. Ele foi encontrado com suspeita de traumatismo craniano grave, além de lesões no tórax e também no quadril. Desejando um excelente dia a todos, Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.